Pera, tudo bem com você? Eu sou o Juan Gamer, tô de volta para mais um vídeo de Minecraft com o meu personagem Juan aqui. Eu tentei jogar com a minha amiga Gabi e meu amigo Felipe, mas não deu. Então, vamos tentar fazer um vídeo com eles. Eu vou ver o Felipe pra fazer um vídeo com ele aqui. Tem um canal de rica que eu falei pra vocês no vídeo passado, assim, que é um canal de anime. Se vocês quiserem, eu vou perguntar pra ele, pra eles deixarem aqui na descrição de outro vídeo que eu fazer. Então, eu vou pausar. Fala, galera. Voltei aqui pra cá. Tô aqui de volta pra mais um vídeo aqui. Um vídeo aqui pra vocês. Em último vídeo eu consegui uma vara de pescar. essa vara de pescar não é muito resistente. Coloca a carne só na álcool. Aqui, coloca isso aqui e pronto. Vou pescar aqui, galera. eu vou pescar aqui. E aí, C. E aí, c. A CIDADE NO BRASIL 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 se que eu tô batendo nele pera aí galera vou pausar o vídeo para ajeitar galera eu coloquei aqui de volta aqui galera meu irmão me deu ajeitar aqui o negócio então eu quero mais lá pela julie mano eu quero mais eu quero mais isso eu quero mais Eeeeh... 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 Não tenho que quebrar, galera. Porque eu não sei direito e eu pego as coisas disso não. Eeeeh... Não sei se eu quero sair muito. Não sei se eu quero sair. Eeeeh... Eeeeh... Proteção... Eeeeh... Fato último. Eeeeh... Eeeeh... Uma armadura encantada. Vai na minha cama. Sai da minha cama. Na minha cama. Sou ladrão. Sou villager ladrão. Que pena do carinho. Essa cama é minha. Sou villager. Eu tô encantado. Quer brigar comigo? Sou villager. Aqui. Depois eu vou tomar mais afiação. Um quebrava. Proteção... 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 Galera. Eu consegui encantar. Porque eu achei oito na caverna. Que meu amigo foi. Mas eu só não tava não. Eu tava sozinho. Meu amigo tava não. Será que dá pra... Fazer isso com escudo? Escudo que é bravo. Pepsi... Ho ho ho. Kuo Kuo Kuo. Kuo kuo. Tudo bem? Quer um salmão? Tá bom, não quer salmão. A galera conseguiu encantar. Bom, eu acho que ela tava tomando banho. Eu tô só com o Sage de XP. Mas pelo menos assim, eu tô com tudo na mão. Batatas, quero mais... Eu quero batata. Coloco aqui um, dois, três. E aí? Pupupupupupupa. Pupupupupupupup. Pupupupupupupupupupup. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou para o outro Que triste, mano, aqui tem pouco Tem muito pouco A CIDADE NO BRASIL É aqui, ó Eu tirei do buraco A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!